A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As alianças que seriam nossas Os nossos filhos é quem vão usar E olha gente aqui agora A sua filha é minha nora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Duas almas, um sentimento Dois sobrenomes, um juramento Não se juntariam em um nome só E te esquecer seria o melhor E finalmente no altar Pedindo a Deus pra abençoar As alianças que seriam nossas Os nossos filhos é quem vão usar E olha gente aqui agora A sua filha é minha nora Não adianta encontrar o destino De novo a vida está nos unindo Por nossos filhos Por nossos filhos E aí E aí E aí